Olá, 4º ano. Então, hoje nós vamos continuar aqueles exercícios de matemática. Vou fazer a correção da página 71, número 4, e a gente vai passar para a multiplicação. Multiplicação sobre multiplicação, tá bom? Então vamos juntos aqui. Bom, vou explicar para vocês, vamos fazer a correção, então, desses exercícios. O que nós temos que fazer aqui? Nesse exercício, nós temos que substituir o sinal de mais ou de menos nas continhas, né? E eu vou colocar mais ou menos. Vou fazer em todas e aí eu vou ter que usar meu raciocínio lógico para eu saber se eu vou utilizar o mais ou o menos para dar o resultado final. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar o livro que eu estou. Olha só. Matemática. Então, aqui ele me traz, ele me diz assim que eu tenho 18. Qual o sinal que eu estou colocando aqui? Vai aproximar 25, então eu vou usar o menos 5, mais, agora eu vou utilizar o mais, 12, que é igual a 25. Então, eu vou fazer 8 menos 5. Quanto é 18 menos 5? 13. Vou continuar repetindo, mais 12, que é igual a 25. Então, nós já sabemos que 13 mais 12 é igual a 25. Essa foi a letra A. Vamos para a letra B. Eu tenho 142 e aí eu vou usar o sinal de menos. Então, 142 menos 32, mais, vou usar o sinal de mais, mais 10, menos 9, que é igual a 111. Primeiro eu faço 142 menos 32, que é igual a 110. E agora eu continuo repetindo o restante da minha expressão. 110 mais 10, menos 9. É igual a quanto? 111. Então, aqui 110 mais 10, dá 120. Continuo repetindo a minha expressão. Menos 9. Quanto é 120 menos 9? 111. Então, meu resultado é certinho. Vamos fazer, então, fizemos a letra A e a letra B. Vamos para a letra C. E é 235. Vou utilizar o sinal de menos. 120 mais 5 menos 12, que é igual a 108. Então, eu faço primeiro aqui. 235 menos 120, que é igual a 115. E continuo repetindo a minha expressão. Mais 5, menos 12. É igual a quanto? 108. Então, 115 mais 5, 120 menos 12. É igual a 120 menos 12, é igual a 108. Essa é a minha letra C. Vamos para a letra D. Em letra D, eu tenho 36. Aí, eu vou utilizar o sinal de mais. 43 menos 4 mais 9. E é igual a 84. Então, eu vou fazer 36 mais 43. 79. Continuo repetindo a minha expressão. 70 menos 4 mais 9, que é igual a 84. Continuo aqui. Quanto que é 79 menos 4? 75 mais 9. Quanto que é 75 mais 9? 84. Então, aqui está a minha correção. Letra A, letra A, letra B, letra C e letra D. Tudo bem? Certo? Agora, nós vamos fazer a multiplicação. Vou limpar tudo isso aqui. A minha multiplicação, ela se encontra na página 74. Então, se multiplicação. Página 74, para vocês saberem onde eu estou. Então, 74, vamos lá. Multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação nada mais é que as estão de parcelas iguais. Então, por exemplo, no livro eu tenho uma exemplo assim. No sítio dos avós de Roberta, uma pequena horta. Um dia ele ficou curioso com a disposição do espéu de alface e pensou. Para saber quanto o espéu de alface está nessa horta, posso fazer uma adição ou uma multiplicação? Na verdade, ele pode fazer tanto a adição quanto a multiplicação. Porém, a multiplicação vai facilitar a conta dele. Por exemplo, ele falou que lá tinha um canteiro. E nesse canteiro tinha cinco pés de alface. E eram nove fileiras. Então, são nove fileiras com cinco pés de alface em cada uma delas. Para ele saber se ele fosse usar a adição, iria ficar assim. É nove fileiras e cinco pés de alface. Teria que ficar nove mais cinco. Aliás, nove mais nove. Mais nove. Mais nove. Mais nove. E nove cinco vezes. E ele iria achar a quantidade. Ou ele poderia fazer os cinco nove vezes. Cinco mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Assim, ele também iria conseguir encontrar o resultado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na adição, ele poderia fazer desse jeito. Já na multiplicação, o que ele poderia fazer? Multiplicação seria mais fácil. Ele colocaria o nove vezes cinco. Quanto que é nove vezes cinco? Quarenta e cinco. Então, nove vezes cinco, quarenta e cinco. Ou poderia ser também cinco vezes nove. Quanto que é cinco vezes nove? Quarenta e cinco. Então, qual é a forma mais fácil que ele encontrou? Eu tenho a adição e a multiplicação. A multiplicação é a soma das parcelas. Então, dependendo da situação do problema, a multiplicação é mais fácil. A multiplicação é a operação matemática utilizada para indicar uma adição de parcelas iguais. Então, é isso aí. Olha só. Na multiplicação, eu tenho outros sinais. Então, na multiplicação, quais são os sinais da multiplicação? Multiplicação é representada pelo sinal de x, que é o vezes, né? Pode ser também um ponto. Não é todas as vezes que na multiplicação aparece um x. Então, pode ser um x, pode ser um ponto ou pode ser um asterisco. Todos esses três termos são representados pela multiplicação. Tudo bem? Como que nós vamos fazer, então, uma pontinha da multiplicação? Que é para armar uma pontinha. Quando estiver assim. Arma e resolva. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um exemplo aqui, então. Eu tenho, por exemplo, o número nove vezes cinco. Ó, aqui eu tenho somente unidade. Então, vai ser unidade abaixo da unidade. Então, vamos fazer aqui, nove. E o meu nove, ele vai ser chamado de multiplicando. Multiplicando. Nove, o sinalzinho de vezes. Vezes quem? Vezes cinco. Nove vezes cinco. O meu cinco é meu multiplicador. Multiplicador. Nove multiplicando, cinco multiplicador. E nós vamos aqui, quantos são nove vezes cinco? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco aqui, então. Então, o meu quarenta e cinco é o meu produto. Ele é o meu produto. Nessa multiplicação, eu tenho... Deixa eu ver se tem uma setinha aqui. Ah, tem sim, ó. Eu tenho multiplicando e multiplicador. Esse multiplicando e esse multiplicador... Deixa eu aparecer aqui pronto. Deixa eu colocar a setinha. Vão ser chamados de quê? Fatores. Fatores. Então, o meu multiplicando e o meu multiplicador são os meus fatores na multiplicação. E aqui eu tenho o meu produto. O meu produto, deixa eu colocar aqui a setinha. O meu produto é chamado de quê? De resultado. Um resultado. O que? Juntado. Resultado. Resultado final. Então, aqui eu tenho o meu resultado. Ó. O nove multiplicando e o cinco multiplicador. Que são os meus fatores. E o meu, o quarenta e cinco, é o produto que é o meu resultado. Então, na multiplicação, temos essas nomeclaturas. E como que nós vamos fazer uma multiplicação com mais de uma unidade? Com unidade, dezena, centena. Como que nós vamos fazer essa multiplicação? Então, vamos pegar um número aqui que está de exemplo para nós, do livro de vocês, na página setenta e cinco. Ele dá um exemplo. A compra de uma TV é feita em cinco parcelas de quinhentos e vinte e três reais. Então, cinco parcelas de quinhentos e vinte e três reais vai ser o quinhentos e vinte e três vezes cinco. O meu multiplicando, sempre eu coloco como um número maior. Então, eu vou colocar aqui. Quinhentos e vinte e três. Quinhentos e vinte e três vezes cinco. Vezes cinco. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. E hoje nós vamos aprender a fazer só com o multiplicador. Mais pra frente, a gente vai aprender a fazer a multiplicação com dois multiplicadores. Então, por enquanto, só um. Então, vamos ver aqui. Pra mim fazer essa continha agora, eu tenho que fazer, multiplicar o cinco com todos os meus multiplicantes aqui, ó. Então, eu tenho que fazer cinco vezes três. Quanto que é cinco vezes três? Quinze. Então, eu coloco o cinco aqui e subo um pra cá. Automaticamente, tem um aqui. O um, eu vou somar ele depois. Eu passo a minha multiplicação normal e depois eu só somo com mais um. Quanto que é cinco vezes dois? Cinco vezes dois é dez. Com mais um que subiu, onze. Então, eu coloco o um aqui e subo um e vai subir o número um aqui pro número cinco. O cinco, por enquanto, vale cinco. Nós vamos fazer cinco vezes cinco. Quanto que é cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Vinte e cinco com mais um que nós subimos? Vinte e seis. Então, vinte e seis. Vinte e seis. E o doce. Vinte e seis. A nossa multiplicação, então, deu o resultado de Quinhentos e vinte e três vezes cinco é igual a dois mil e seiscentos e quinze. Eu tenho o multiplicando, eu tenho o multiplicador, eu tenho o produto. Então, eu tenho os fatores e tenho o resultado. O meu resultado foi seiscentos e quinze. Opa, o meu resultado foi dois mil e seiscentos e quinze. Tudo bem? Então, tá bom. Então, nós aprendemos a fazer a multiplicação com um multiplicando. Temos só unidade. E nós fizemos aqui a multiplicação com unidade, com unidade, dezena, centena. Tá bom? Então, vamos para as atividades. Nas atividades, ele me diz que... A número um. Observe a imagem ao lado. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês observarem. Peraí que não é essa. Deixa eu tirar ela. Deixa eu colocar nela aqui pertinho. Já percebeu o zoom naquela hora. Um minutinho que eu só estou colocando a imagem aqui. A imagem que está no livro de vocês. Vou demorando um pouquinho para carregar, mas já vai dar certo. Pronto. Agora eu vou compartilhar minha tela. Para vocês, para vocês fazerem o vídeo de vocês. Então, eu tenho essa imagem no meu livro. Certo? Na número um. Ó, represente por meio de uma adição. E de uma multiplicação a quantidade de veículos que tem no estacionamento. Então, eu preciso saber a quantidade de veículos que tem no estacionamento. Se eu contar todos aqui, eu vou conseguir achar esse resultado. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Tá, vou achar. Na adição, eu vou achar esse resultado aqui. Eu vou fazer. Eu tenho aqui uma fileira de quatro cabos. E tenho uma fileira de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, eu vou fazer a multiplicação, é simples. Vai ser nove vezes quatro. E se eu for para a adição, eu vou ter que fazer nove mais quatro. Não, nove mais quatro não. Vou ter que fazer nove mais nove mais nove mais nove. Então, quatro mais quatro mais quatro mais quatro mais quatro. Nove vezes. Eu vou encontrar o resultado. Vamos fazer então. Então, eu já sei que eu tenho uma fileira de quatro carros e nove carros. Multiplicação fácil. Nove vezes quatro ou quatro vezes nove. Vamos fazer aqui no quadro branco para a gente... Que vocês vão ter mais uma noção. Então... E aí, eu vou fazer aqui, vou colocar para vocês a página do livro que eu estou fazendo as atividades. Página. 75, tá? As atividades da página 75. E eu vou colocar aqui. Ele me fala que eu preciso fazer a adição e eu preciso fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Eu vou fazer a adição primeiro. Eu vou colocar nove mais nove mais nove mais nove mais nove. Quanto que vai dar isso aqui? Nove mais nove mais nove? Trinta e seis. Achei o resultado na adição. Ou então, eu posso fazer quatro. Mais quatro. Mais quatro. Epa. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Deixa eu ver se eu não... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só mais um. Mais quatro. Se eu fazer quatro mais quatro, nove vezes, também vai dar o meu mesmo resultado. Que vai ser quanto? Trinta e seis. Então, isso daqui, que eu fiz agora, foi como fazer na adição. Vou colocar aqui pra vocês, então. Tudo isso que eu for fazer. Deixa eu achar... Achei a setinha aqui. Ah, não. O negócio apagou tudo. Deixa eu refazer aqui. Alguém, meu Deus. E aí, você saiu tudo daqui. Voltou, voltou. Deixa eu só um momento aqui. Acabou tudo de novo. Vou colocar aqui pra vocês. De novo, igual. Então, o seu fio foi na adição. A adição... Ô, meu Deus. A adição vai ser nove. Mais nove, mais nove. Mais nove. Quatro vezes, né? Que é igual a quanto? Trinta e seis. Ou eu faço também... Quatro, nove vezes. Quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais quatro, uma, duas, três, quatro, seis, um, oito, oito, nove. Que vai dar também o resultado de trinta e seis. Isso na adição. O meu resultado é esse. Agora, eu vou fazer pra vocês na multiplicação. Então, na multiplicação, é mais simples. Vai ser nove vezes quatro. Quanto que é nove vezes quatro? Trinta e seis. Ou pode ser quatro... Quatro vezes nove. Quanto que é quatro vezes nove? Também trinta e seis. Então, eu tenho essas duas opções. Adição e multiplicação. Aí, ele me pergunta o seguinte na letra B. Quantos veículos há no estacionamento? Trinta e seis veículos. Há trinta e seis veículos aonde? No estacionamento. Tá bom, então? A número dois, ele fala pro nome assim. Arme e efetuação. Então, a letra A, ele está me dizendo que é três vezes cinquenta e sete. Então, o meu multiplicando sempre vai ser o meu valor maior. Então, aqui, vou fazer a opção da letra A. Então, vou colocar cinquenta e sete. Cinquenta e sete vezes quanto? Vezes três. Quanto que vai dar isso daqui? Então, aqui está o meu multiplicando. Aqui está o meu multiplicador. E agora, vamos achar o nosso produto, o nosso resultado. Quanto que é três vezes sete? Três vezes sete, vinte e um. Né? Então, aqui eu vou colocar o um e automaticamente o dois subiu. Quanto que é três vezes cinco? Quinze. Três vezes cinco é quinze. Com mais dois, que eu subi aqui pra cima, vai ficar quanto? Dezessete. Então, eu coloco aqui o sete e um. A minha conta vai dar o valor de cento e setenta e um. E assim vocês vão fazer na letra B. Tá bom? Então, nós achamos o produto que é o valor de cento e setenta e um. O produto que é o resultado final. Na número três, ele fala pra nós assim. Escreva a quantia em real de cada item a seguir. Então, ele traz na letra A. Na letra A, ele nos traz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas de dois reais. Então, oito, oito notas de dois reais. Vai ser oito vezes quem? Oito vezes dois. Quanto que é oito vezes dois? Dezesseis. Então, eu vou ter quanto? Dezesseis reais. Dezesseis reais. Na letra B, ele me fala que tem... Uma, duas, três, quatro. Quatro notas de cinquenta reais. Então, vai ser quatro vezes cinquenta. Então, quanto que é quatro vezes cinquenta? E aí, vocês podem não conseguir fazer de cabeça. Vocês têm de armar a continha pra conseguir fazer. Eu não vou colocar o resultado pra vocês. Vocês que vão pensar. E aí, vocês vão pensar como fazer a letra C e como fazer a letra D. Tudo bem? A número quatro, ele me fala assim, ó. A número quatro, ele me diz. Essa é muito fácil. Só tem que ter atenção. Na número quatro, ele me diz. Complete o quadro da multiplicação preenchendo os valores vazios. Então, eu vou fazer o número vezes o outro número. Por exemplo, eu tenho zero vezes zero. Um vezes um. Então, a primeira coluna vai ser aqui do zero. Aqui, ó. Tudo zero. Primeira coluna. Vai ser tudo zero. Então, até o nove, né? Deixa eu ver se vai caber tudo aqui. Olha, agora o negócio é que eu não volto mesmo. Volto um pouquinho. Então, a primeira coluna vai ser tudo zero. Vou fazer a segunda coluna aqui pra vocês. Que é a coluna do lixo. Vai ficar zero. Um vezes um é um. Um vezes dois é dois. Um vezes três é três. E assim vai estar o nove. Na coluna do número dois, vai ficar. Dois vezes zero. 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 Dois vezes um. Dois. Dois vezes dois. Quatro. Dois vezes três. Seis. Então, vocês vão completar essa tabuada aí até chegar no final. Tá bom? Então, essa é a atividade de matemática. Depois eu vou explicar pra vocês sobre propriedade da multiplicação. Por enquanto, não. Por enquanto, vai ser só. Só a multiplicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a escola. Se tiver alguma, se tiver alguma, se tiver alguma questão do livro que vocês não conseguirem fazer, entre em contato com a escola que eu estou aqui pra ajudar vocês. Tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa. Ah, lembrando de vocês. E semana que vem, nós temos atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa vai ser de matemática e de língua portuguesa. Então, semana que vem, fica de olho no aplicativo, no portal de vocês, porque essas atividades vão estar disponíveis lá pra vocês. Tem que acessar, tem que imprimir a atividade pra vocês fazerem. Porque depois essa atividade vai ter correção e vai valer nota. Tá bom? Qualquer dúvida, esparei aqui. Um beijo e tchau, tchau.